Olá, criança! Tudo bem com você? Aqui é a professora Jéssica e agora nós vamos iniciar nossa aula de Matemática e Artes. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os dias da semana. Vocês se lembram que na nossa aula maluca que a gente teve alguns dias, eu falei sobre o mês com vocês, sobre os dias da semana, os dias do mês. Agora nós vamos aprofundar um pouco sobre os dias da semana. Vamos lá? Olha, quantos dias da semana tem? Vocês sabem me dizer? Vamos descobrir? A semana inicia domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ah! Quantos dias aí nós temos? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Nós temos um total de sete dias. Então, a semana, ela é composta por sete dias. Ah! Mas nessa semana, vocês sabem me dizer quando as pessoas falam meio da semana? O meio da semana inicia pela segunda e finaliza na sexta. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta é meio da semana. E final de semana? Seria quais dias? Vocês sabem me dizer? Fala mais alto. Vamos ver se eu consigo ouvir. Sábado e domingo. Geralmente, é o dia que eu mais gosto. Sábado e domingo. Que é o dia de ficar em casa. Pelo menos eu, né? Não sei vocês. Não sei o papai de vocês. Então, nós já aprendemos que a semana tem sete dias. Nós já aprendemos os dias. Hum! Então, vamos um pouco mais a fundo. Qual é o primeiro dia da semana? Hum! Eu acho que você sabe. É no domingo. E qual seria o último dia da semana? Sábado. Isso mesmo. Ah! Eu acho que essa, com certeza, vocês acertaram. Então, agora a gente já sabe aonde a semana começa e aonde a semana termina. Então, vamos aprender como a semana é vista no calendário? Vamos lá? Aqui, crianças, eu trouxe o calendário do mês de outubro. Que é o mês que nós estamos. E vocês estão vendo, como eu já ensinei para vocês. Aqui em cima está o mês, né? Outubro. Correto? Nós temos aí os dias da semana. Esse mês de outubro, ele é composto por 31 dias. Estão vendo? Inicia pelo dia 1º, dia 1º, e vai até o dia 31. Então, nós temos 31 dias. Correto? Agora, nós vamos ver a semana. Como assim? Como assim? Geralmente, não vai estar escrito lá domingo, segunda, terça. Vai estar assim. Domingo pode estar abreviado somente com a letra D. Em alguns calendários, ele vai estar somente a letra D ali no lugar de domingo. Também, nós temos a abreviação de domingo colocando as três primeiras letras, que são D, O e M. Dom. Pode estar assim também. Essa é a abreviação de domingo. Segunda-feira. Vamos ver como ela pode estar abreviada? Em alguns lugares, vai estar, em alguns calendários, vai estar somente a letra S. Em outros calendários, vai ter a letra S, a letra E e a letra G. C, que é o início mesmo, as três primeiras letras. Em outros calendários, vai ter a letra S e a letra F, que quer dizer segunda-feira. Correta? Ah, e terça-feira? Olha, pode estar de duas, de três formas, né? Somente com a letra T, ou com a letra T, E e R, que é o início, ou simplesmente a letra T mais a letra F. Terça-feira, o F de feira. Terça-feira e terça, da palavra terça, o T, correto? Quarta-feira vai estar o Q, o U e o A, né? O QA, ou somente a letra Q, ou a letra Q juntamente com a letra F. Quarta-feira, quinta-feira, criança, já vai estar com as primeiras letras, as três, Q, né? Q, U, I, ou Q mais a letra F, ou simplesmente a letra Q sozinha, tá? E sexta, sexta vai estar a letra S, E, I, X, as três primeiras letras, ou somente a letra S que eu já falei, e também pode estar com o S e o F. E o sábado, que pode estar somente o S, o S, o A e o B, né? Ou é somente essas duas, essas duas formas. Estão vendo? Então, essa é a forma com que a gente consegue enxergar os dias da semana em um calendário. Tem várias formas, como eu falei pra vocês. Então, você vai, pega o calendário, se tiver aí na sua casa, e olha aí onde estão os dias da semana. Procura os dias da semana no calendário que você tiver na sua casa. Pode ser também, sabe, aonde? Tem no celular, tem como a gente olhar no celular. Vai lá no calendário do celular, se vocês não tiverem nenhum calendário de papel aí, e olha lá pra mim os dias da semana. Você vai ver que em alguns vai estar somente a primeira letra de cada dia da semana, vai estar as três primeiras letras, ou vai estar até a palavra toda. Sexta, sábado, segunda, correto? Então, crianças, esses são os dias da semana. Eu quero que na casa de vocês, você diga aí pra sua família. Quais são os dias da semana? Conte pra eles o que vocês aprendeu nessa videoaula hoje, tá bom? Agora, eu vou fazer um jogo bem legal com vocês. Eu vou colocar aqui os dias da semana, eu vou apontar pra um dia, e vocês vão me dizer qual dia é esse. Só que eu vou colocar fora da ordem. Vamos lá? Olha, eu vou embaralhar essas letras todas. Ah, que dia seria esse? Que dia é esse daqui, ó? Vocês sabem me dizer? Segunda-feira. Vou embaralhar mais um pouquinho. Que dia é esse? Quarta-feira. Mais uma vez, pra ver se vocês aprenderam. Ó, vamos lá, vamos lá. Que dia é esse? Sexta-feira. Ai, você tá craque mesmo, hein? Aprendeu os dias da semana? Vamos lá, junto comigo, ó. Domingo, primeiro dia da semana. Segunda-feira. Terça-feira. Quarta-feira. Quinta. Sexta. Sábado. Estão vendo? Esses são os dias da semana. Vamos lá agora pra nossas atividades? Página 122, nós temos aí primeiro um trecho. Vamos fazer a leitura desse texto aí? Está assim. O começo da semana. Domingo é o melhor dia da semana. Com a família, vou passear. Vê os verdes campos, cheios de flores, de todas as cores. Ah, bonito esse poema, né? Vamos agora pras atividades? Número 1. Quantos dias tem uma semana? Ai, eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder essa. Número 2. Complete aí nos quadrinhos, escrevendo os dias da semana na ordem. Vocês já estão vendo aí que o primeiro é domingo, depois de domingo vem qual dia? E aí você vai completar com os que estão faltando, tá bom? Número 3. Qual é o seu dia da semana preferido e por quê? O meu dia preferido é o sábado. E o de vocês? Eu gosto bastante do sábado. A página 123, na questão número 1, está pedindo para você contornar aí objetos que são usados para medir o tempo. Na questão número 2, da página 124, está falando assim, ó. Cristiano, ele faz aniversário no mês de março, no dia 11. Letra A, primeiramente, quer que você contorne esse dia que Cristiano faz aniversário. Letra B, quer que você coloque qual dia da semana aí que o Cristiano está fazendo aniversário, tá? E a letra C, já quer saber quantos domingos tem no mês de março. Dá uma olhada aí nesses números aí e vocês saberão. E a última questão, que é a número 3, quer que você ligue aí essas fichas na correspondente correta. Vamos lá, ó. Qual é o último dia da semana? Qual é o primeiro dia da semana? E qual dia vem depois de quinta-feira? Então, vocês irão ligar aí corretamente todas essas, como os dias da semana que está logo abaixo. Nós temos aí sábado, domingo e sexta-feira. Então, liguem aí corretamente, tá? Eu tenho certeza que vocês irão conseguir. Ó, um beijo. Essa foi a nossa aula de hoje. E até mais! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti